Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar algumas dicas sobre os anticoncepcionais. Antes de começarmos a falar sobre os anticoncepcionais, vamos definir o que são os anticoncepcionais orais combinados. Essas substâncias são uma união de um estrogênio, que geralmente é um etnil estradiol, e de um progestogênio, que geralmente é o levonorgestrel ou desogestrel. Assuma a consulta de retorno 3 meses após o início do uso do anticoncepcional, para verificar com seu médico se tudo o que está ocorrendo está dentro do esperado. As usuárias do acetato de medroxiprogesterona, um anticoncepcional injetável, que é utilizado de 3 em 3 meses, devem estar cientes que o uso desse anticoncepcional pode levar ao ganho de peso. Já as usuárias dos anticoncepcionais orais combinados e dos anticoncepcionais compostos apenas de progestogênio, devem saber que esses anticoncepcionais não estão relacionados ao ganho de peso, pelo menos de uma maneira geral. O uso do anticoncepcional oral combinado pode levar a uma melhora da acne, e alguns anticoncepcionais são utilizados com esse propósito. O uso da contracepção hormonal pode levar a alteração do humor. Pode ocorrer sangramento irregular com o uso do contraceptivo hormonal, mas o sangramento irregular também pode melhorar com o uso do anticoncepcional. Isso depende de cada caso. A fertilidade pode voltar imediatamente após a suspensão do uso do anticoncepcional oral combinado e após a suspensão do anticoncepcional composto apenas do progestogênio. Já as pessoas, as usuárias que utilizam o acetato de medroxiprogesterona podem demorar até um ano para que tenham o retorno da fertilidade. O uso do acetato de medroxiprogesterona está associado com uma pequena perda da massa óssea, que geralmente é recuperada após a suspensão do uso do mesmo. O uso do anticoncepcional oral combinado está associado a um pequeno aumento do risco de tromboembolismo venoso. O uso de anticoncepcionais orais combinados está associado com uma redução no risco de câncer de ovário e uma redução no risco de câncer colo-retal. Anticoncepcionais orais combinados está associado com um pequeno aumento do risco de câncer de mama, que é reduzido após a suspensão do uso do mesmo. O uso prolongado de anticoncepcionais orais combinados está associado com um muito pequeno aumento do risco de câncer de colo-uterino. Todas as informações que foram dadas nesse vídeo estão contidas nas referências que estão aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, levante o dedinho para cima, compartilhe, assine aí o nosso canal para receber as novidades e até a próxima. Tchau!